Quem nunca ouviu falar que farinha de trigo engorda? Consumida exageradamente vai ocasionar o ganho de peso porque ela é uma farinha branca. Então é uma farinha pobre em fibras. Então assim é sempre bom a gente estar substituindo pelas outras, né? E pensando justamente nisso, muita gente já aprendeu a substituir a farinha de trigo por muitas outras. Olhando assim, até parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas não é não. Aqui tem farinha de grão de bico, de coco, de amendoim e a famosa farinha de amêndoas. Tudo é uma questão de saber escolher e entender o que cada uma delas pode oferecer para a sua saúde. Nessa loja, a mais vendida é a farinha de amêndoas. Isso porque ela ajuda no controle do colesterol e é rica em fibras. As pessoas investem em produtos mais saudáveis, trazendo em si as farinhas, as gorduras, né? Eliminando tipos de açúcares e adoçantes para ter uma saúde um pouco mais equilibrada e saudável. Uma boa substituta da farinha de trigo é a de arroz. Ela é de fácil acesso, então assim você consegue encontrar, né? Facilmente. E o valor também é bem interessante, né? Contém um custo-benefício bom. Outra opção, um pouco inusitada, é a farinha de banana verde. Por conter muitas fibras, então auxilia o intestino, né? Contém um amido resistente, que é bem procurado aí para quem está querendo reduzir gordura corporal, né? A pessoa que está querendo emagrecer, então ela pode estar consumindo, que o intestino dela vai ficar bem favorável. Mas não vai achando que substituir a farinha é sinônimo de poder comer mais. Tudo tem que ser com moderação. Cada farinha dá uma liga diferente nas receitas. Quando você tira a farinha de trigo da sua vida e da receita, é muito difícil você conseguir substituí-la com apenas uma ou outra farinha. A Mara, que é especialista em alimentação saudável, preparou uma bolachinha à base de farinha de aveia, de amêndoas e de linhaça. A mais básica seria a farinha de aveia, porque ela tem maciez, então a gente consegue ter um pouquinho mais de liga com ela. Então vamos dizer assim, a mais próxima, eu não quero ter muitas farinhas na minha casa, mas a mais próxima seria a farinha de aveia. Nós temos também a farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa, ela já complementa, ainda mais que ela tenha um índice glicêmico bem mais baixo, uma quantidade de fibra bem maior, e também ela faz com que a massa fique mais crocante. A farinha de linhaça, vamos dizer que ela entra assim, depois de todas elas. Ela é a que a gente vai usar uma quantidade menor, porque ela tem uma quantidade de fibra muito grande. E ela também dá liga na receita. É aqui, pra vocês escutarem, ó. Muito boa a bolacha. É uma bolachinha, né? E é a prova viva de que dá pra viver sem farinha de trigo. Super dá. Eu acho que é muito mais feliz quem vive assim, com esse estilo de vida saudável.